Aqui no Center Castilho é assim ó, você compra e fica satisfeito. O senhor ficou satisfeito? Ótimo. Então olha lá pra câmera, tá satisfeito ele, tá mesmo? Eu sei, eu sei. Comprou com um precinho legal? Ótimo. Foi bem atendido? Foi, muito bem. E aqui você pode comprar e levar pra casa, tá? É realmente assim ó, comprou barato, levou no ato. Eles tem mais de 20 mil itens pra você escolher à vontade, peças numa super promoção e toda facilidade. Quer dizer, você que tá querendo construir, reformar, redecorar, dar aquela ajeitadinha na casa, pode correr. São seis lojas esperando por você, com certeza uma bem pertinho da sua casa. Se você quiser pagar à vista ou com cartão, é o mesmo preço, não tem acréscimo pra pagar com cartão de crédito. Eu vou te mostrar alguns exemplos de boas compras aqui no Center Castilho. Essa daqui, olha, é uma pia, ela é a pia aço inox da Doate. Tá custando seis parcelas de 14 reais, a medida dela é de 1,50, tá? Agora me diz uma coisa, tem algo pior do que tomar aquele banho gostoso, que deveria ser gostoso nesse frio, mais um banho, mais ou menos. Ah, não, você tem que tomar um banho quente com uma ducha gostosa. É por isso que tem uma promoção boa aqui pra você, olha, de ducha corona. Essa é a ducha corona SS, tá saindo seis parcelas de 1,76 reais. E essa janela aqui vai completa, inclusive com vidro. É uma janela de alumínio com bandeira, quatro folhas, tamanho de 1,20 por 1,50. É da Esquadrimetal. Tá saindo seis parcelas de 26 reais e 99 centavos. E a promoção, se você quiser pagar a vista, ainda tem umas 10% de desconto. Vem fazer bom negócio aqui, vem. De segunda a sexta-feira, das oito às nove da noite, sábado, das oito às sete. Só não abre domingo. Tem loja no Jabaquara, no Butantan, em Rú de Ramos, Itaim Paulista, Cidade Ademar. E essa loja aqui, que fica Avenida Anhangamelo, 2010, na Vila Prudente. Finalzinho do Salim Fora Maluf, telefone 273-6166. Me diz uma coisa, é ou não é do Cacilho? Vem. Tchau.